eu sou uma aficionada por terror é um dos meus gêneros preferidos e não é cinema tá gente mas vai ser legal porque tem a ver com cinema é né tem a ver acaba né vocês não vão ao cinema ver mais se tiver em São Paulo vai poder conferir a exposição terror no cinema que estreia hoje no Miss tá mas ela fica aí mais tempo em cartaz da imagem do som aqui em São Paulo que fica aqui aqui na como se eu tivesse nos jardins mas que fica nos jardins é um bairro um pouco mais central e é uma exposição que ela vai ser dividida em vários em vários setores né temáticos ali que tem a ver com subgêneros do terror assim então você tem uma coisa que vai um pouco mais para o né para o Fantástico no sentido de vampiros você tem ali uma exorcista você tem zumbis você tem até até o tubarão que eu demorei muitos anos para entender porque que ele tava ali no hall né de de terror né criaturas mas é uma criatura assustadora né é e aí essa mostra ela passa então por vários desses clássicos ó eu vou citar alguns aqui você tem clássicos como o gabinete do doutor Caligari Nosferatu né que Karen tá até aqui ó com a camisetinha essa blusa que eu usei no episódio de Halloween do ano passado mas eu lavei tá aqui tá lavadinha olha olha que isso aqui é o meu filme de terror preferido e aí enfim eu falei não eu vou de novo né o pessoal não vai lembrar não vai agora vai porque eu falei mas enfim Põe Nosferatu é um clássico tá vendo tá aqui na lista baseado aqui no Drácula né de Bram Stork então assim é o é o a semente né de todos os Dráculas que a gente assistiu depois né é bem isso mesmo aí tem Drácula né mas o de 1971 a noiva de Frankenstein psicose né com aquela enfim cena mais do que icônica do banho o exorcista tubarão alien o oitavo passageiro que eu amo iluminado sexta-feira 13 o silêncio dos inocentes maravilhoso e a bruxa de Blair que esse é bem contemporâneo é um clássico recente né já é um clássico né eu acho ele já ele se tornou um clássico ainda recente naquelas né 1999 é recente assim né gente eu lembro desse filme meu Deus do céu olha a gente tá vendo imagens aqui que mostra um pouco de como essa exposição é ambientada porque não é tem antes mostrou o pôster né do Mujica não é só pra gente fazer uma homenagem aqui ao nosso grande ícone do do terror não só no Brasil no mundo ele é muito reverenciado também né sim o Zé do Cachão é mas mas a a exposição ela tenta pegar então é elementos sensoriais né que a gente tem no filme de terror então um ambiente mais escuro você vai ter também uma sonoplastia então sons ali que podem ser mais assustadores então ela tenta trazer essa experiência aí para quem vai assistir para se sentir numa imersão né além também de ter vários itens de acervo então você vai ter pôster você vai ter é material de cena vai tem a máscara que eles utilizaram na franquia pânico né aquela máscara inspirada no grito né essa aí essa máscara super simpática eu tenho uma dessa lembra que eu usei na eu tenho mas se você for a exposição você vai ver a original que foi usada a minha não é a minha é não é a sua você comprou na eu não ia nem falar 25 eu ia falar naquela loja ali no centro né na região do centro né mas você fala 25 as pessoas conhecem mais do que loja mas embora eu acho que hoje a geração Z é só na shopping na shopping mesmo nem é 25 de março nem vai mas serve também né pode ser vindo de lá né das duas uma né e aí também tem é figurino figurinos e a navalha do Sinitode que é o barbeiro demoníaco da rua flat que é aquele musical do Tim Burton que eu gosto muito sim ele não é tão conhecido mas eu gosto bastante desse filme não sei porquê mas enfim me cativou eu adoraria ver a navalha do Sinitode lá né que deve ser muito legal é e o vestido da da Samara no chamado três e esse aí acho que você vai gostar né amiga que tem documentos da produção com anotações pode falar amiga com anotações essa parte te pega do William Friedkin que é o diretor de o exorcista de 1973 eu não era nascida nessa época tá deixa eu ressaltar o filme de terror favorito mas é meu filme de terror favorito é o mais mais engraçado é que assim filme de terror favorito mas que eu tenho uma memória afetiva da infância entendeu porque eu lembro de ficar apavorada querendo assistir esse filme amigo é mas eu assistia muito filme de terror assim com os meus primos tudo então tinha um ritual assim né dessas coisas é e uma coisa interessante também tá é que algumas dessas peças elas vêm de uma biblioteca do Oscar como é que essa história da do acervo é da margaret r não sei se eu tô falando pronunciando correto né porque parece um sobrenome mais alemão é que ela é responsável pela preservação da coleção da academia de artes e ciências cinematográficas que para quem não sabe é quem é organização responsável pelo Oscar né que é só a premiação mais de cinema mais conhecida do mundo sim é então eu imagino né que essa essa coleção lá deve ser muito rica deve ter coisas assim é nossa que acho que qualquer cinéfilo ia amar assim sabia né se divertir ali é então é muito legal assim porque graças a essa parceria a gente vai poder ver objetos originais de cena né então enfim mesmo que você não seja muito fã de filme de terror é faz parte da história do cinema né então eu acho que é muito legal quando a gente fica próximo né ver um objeto de cena ver uma 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 anotação ali né com letras mesmo né não é do criador de um clássico se fosse a minha letra eu ia ser imortalizada seria o próprio filme de terror assim que a minha letra é horrível horrível a minha letra já tava tava com demônio mesmo né não é possível para escrever assim tem alguma coisa é pesado no exorcista não é minha é minha mesmo né isso aí era antes ou depois era durante a possessão né não não era eu não sei se a gente passou outro vídeo que mostra é uma ambientação lá do miss então fica com uma meia-luz e você consegue ouvir uns uns barulhos sentimentos meio assustadores assim é acho que é esse acho que é então assim se você tem medo você pode ir com alguém você dá um gritinho só você só segura a mão olha o crush leva o crush a crush leva quem tu quiser e aí se diverte ó eu sei que algumas pessoas podem estar pensando isso não é divertido mas dá uma chance dá uma chance para o terror de conquistar essas imagens foram cedidas aí pela assessoria de comunicação do miss então tem todo um trabalho ali de cenografia que é muito que a gente sente quando a gente está assistindo né algumas dessas produções nessa ambientação ter dois cursos que eu acho legal a gente mencionar que eu gostei muito da ideia um é sobre maquiagem básica de efeitos especiais para o terror muito divertido é maravilhoso lá cheia de machucado de coisa nossa você é ótimo e outro que é o tipo da produção de curta-metragem de terror independente que eu acho que deve ser bem legal também né são cursos mais é presenciais né claro são cursos mais técnicos então enfim além de todo é de toda enfim tudo que você tá vendo que que a que a tá oferecendo né esse evento ainda tem dois cursos que eu gostaria muito de fazer principalmente maquiagem é muito legal maquiagem é muito divertido eu fiz isso num curso técnico em dança que eu tive alguma alguma aula de maquiagem de terror não me não me lembro porque é rosa é que eu saí meio parecendo um zumbi assim e peguei metrô felicíssima né a experiência da reação das pessoas foi assim de filmar ali do do carandiru até até minha casa foi maravilhosa é vou ver se eu acho essa foto para demonstrar quero ver e bom mas se não me engano não ainda tem inscrições as inscrições são abertas para esse curso as informações seis acham no site do miss se nas redes sociais deles só um adendo que essa exposição maravilhosa ela tem uma uma classificação etária né então assim menores de 16 anos não podem participar mas ó 16 pra cima já dá pra levar até a família assim o filho adolescente né e também mais informações sobre horário de funcionamento que normalmente é de terça a domingo mas tem uma variação aí né de dia de semana pra feriado é e tudo mais vocês encontram nas redes sociais do miss